Música Vou deixar disponível hoje, dia 7, vou desenhar. Dia 14, eu vou deixar livre para vocês desenharem. E dia 21, eu vou entrar com layout. Vou fazer uma proposta de layout com os móveis. Tudo bem? Beleza? Tranquilo, pessoal? Beleza, professor. Então, interagem comigo para eu poder saber como em pé vocês estão. Não sei se qualquer coisa, não sei. Então, vamos lá. Vamos começar a desenhar, né? Por a mão na massa. Então, a primeira coisa, quando a gente começa a desenhar... Lembra que eu falei? A gente tem que ter um padrão, tá? Padrão. Organização. Tudo requer organização. Em casa, na escola, no trabalho, em qualquer lugar. Você tem que ter organização. Por quê? Se você começa a desenhar de qualquer jeito, depois fica complicado para você configurar a impressão. Então, no AutoCAD, quando a gente começa a desenhar, vocês vão começar a sempre desenhar num modelo, num template. O que é esse template? É um arquivo, DWG, que já contém tudo pronto. Já tem as camadas, os layers, as cores, os estilos de impressão, né? Tudo já configurado para vocês desenharem, projetarem de forma correta. Então, e também vocês não ficam perdendo tempo, né? Configurando o COTA, configurando o layer, já está tudo pronto. Então, isso é muito importante, porque a gente tem a padronização, né? Embora o curso de vocês seja uma veia muito artística, né? Vocês têm que focar muito na criatividade, na liberdade de expressão, né? Acabar sendo mais de um ano do que de exato. O design de interior também tem que ter a veia de projetista, né? O que é a veia de projetista? É você desenhar nas medidas corretas, né? Cotar de forma adequada e também ser organizado, né? É um desenho técnico. Então, é importante a gente manter essa padronização. Por isso que eu foco muito nisso, né? E a padronização, o que eu forneço para vocês? Aqui no arquivo, na pasta... Aqui, ó. Aqui no arquivo, material de aula, eu forneço aqui o arquivo biblioteca básica. Então, toda vez que vocês começarem um projeto, inclusive e obrigatoriamente nesse projeto do apartamento, vocês vão começar desse arquivo aqui, ó. Não vai começar de um arquivo novo. Ah, abriu o AutoCAD aqui, né? Abriu o AutoCAD aqui, vou começar a desenhar. Não. Você vai fazer o quê? Você vai abrir o seu Teams, vai vir aqui em arquivos, material de aula, vai baixar o arquivo biblioteca BWG, e vai baixar aqui na sua aula de downloads, tá? Vai baixar aqui, ó. E aí você vai... Eu vou baixar ele aqui, ó. Vai selecionar ele aqui. Vai baixar ele aqui, ó. Baixar. E aí você vai começar a desenhar ele, a partir desse arquivo biblioteca básica. Tudo, pessoal. Para qualquer desenho que vocês forne, inclusive empresas, vocês podem usar esse modelo, que eu uso já há bastante tempo. E aí vocês podem ir acrescentando coisas, inclusive personalizando. Então vamos lá. Baixei o arquivo aqui. Vou abrir, beleza? Vou abrir. Então, como é que ele funciona? Acho que eu já mostrei isso para vocês, ó. Aqui nós temos as bibliotecas. E cada... O que tem em cada biblioteca? Eu tenho o título, texto em verde, texto dos ambientes, né? Tipo sala, quadro. Texto em amarelo é textos complementares. Estilo de cota externa, com linha de chamada. Cota interna, sem linha de chamada. Bloquinho de nível. Bloquinho de nível em planta. Bloquinho de nível em corte. Linha de corte. Fazer a vista, né? Indicação de vista ou elevação, tá? E também aqui a gente tem texturas de... Ó, tá? Que é esse cinzinho aqui. Então a gente vai ter um estilo para cada escala, tá? Então, ó. Olha que legal. Já está tudo configurado aqui bonitinho, tá? Desde a escala 1 para 10, né? Até a escala 1 para... 1 para 1.000, tá bom? O que nós temos mais aqui? A gente tem... os blocos. E temos aqui, ó. Os layers. As camadas. Tá? Então no nosso caso, a gente vai começar a trabalhar com as paredes. Tudo bem? Então a gente vai trabalhar com uma parede existente, ó. Avenaria existente. Então a gente tem que ver aqui, ó. Configurar o layer da avenaria existente, ó. Então... Tá aqui, ó. Arca e avenaria alta. Tá vendo aqui, ó. Então a gente vai trabalhar nesse layer aqui, ó. Layer azul. Então eu vou procurar o layer aqui, ó. Arca e alve. Alt, né? Avenaria alta. Esse layer aqui. Eu clico. Ó. Então eu vou desenhar as paredes nesse layer, tá? Então... Eu posso desenhar aqui do lado, tá? Vou começar a desenhar aqui o nosso apartamento. Então o que eu vou fazer? Vou... Vou pegar aqui, ó. Vou colocar no autocage do lado. E eu vou abrir aqui a tela da... Da Sheila. Vou abrir aqui o... O... O arquivo. Vou baixar aqui o PDF. Tá? Não vou baixar, não. Baixou. Ó. Então eu vou abrir aqui o... PDF. Tá aqui, ó. E vamos começar a desenhar, beleza? Então... Vou colocar aqui do lado. E o autocage aqui. Na verdade não é esse cage, não? É o cage que já está aberto. Então eu vou colocar aqui do lado. Pronto. Vou dar a gente no meio daqui. Certo? Então eu acho que dá pra enxergar, beleza? Enxergar bem. Certo? Então... Vamos lá. Então como eu diminuo o cage um pouco aqui, ele dá uma comprimida pra nós. Os botões, tá? Mas beleza. O que a gente vai começar a fazer? O que eu sugiro? Sempre que você for desenhar... Você sempre tem que desenhar... É... De fora pra dentro. Tá? Por quê? Porque fica fácil... Você... Não errar as medidas. Tá? Por exemplo... A Sheila... Ela não... No desenho... Ela não colocou as espessuras. Tá? Isso é normal. A gente esquece mesmo. Tá? Então aqui no nosso desenho... Por exemplo, aqui ó. Eu também não coloquei a espessura das paredes. Tá vendo? Aqui ó. Então o que acontece? Quando você começa a replicar um desenho, né? Desenhar algo que já existe... Você tem que ter todas as medidas... Você que vai fornecer esse desenho pra uma pessoa... Você tem que pensar nisso na hora de cotar. Você tem que ter todas as informações claras... Pra pessoa poder replicar o seu desenho. Então... Se tá faltando uma medida... Ou eu posso deduzir qual que ela é... Ou chutar. Então... Nesse caso aqui... A gente tem uma noção que geralmente a parede externa tem 20, né? 25 e a parede interna tem 10 ou 15, né? Então... Aqui... Essa parede aqui ó. Ela... Quanto que ela tem? Então... O que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou pegar minha planta que já tá pronta aqui ó. E vou medir. Beleza? Então eu vou medir aqui ó. Tá? Então ó. A parede externa tem 15. Tá? Aqui tem 15. Aqui tem 15 também. Tá? E mais ó. Aqui dentro ó. Aqui tem 10. Aqui tem 15. Então as paredes externas tem 15, tá? Algumas internas também tem 15, ó. Essa daqui por exemplo tem 15, tá? Geralmente é onde passa a vida. Então onde passa a vida... Geralmente já você passa já... Com a binária de vedação pra... Ficar igual, tá? Só que tem algumas que tem menos. Por exemplo, aqui o shaft, ó. Tem 7,5. Tá? Então vamos começar a desenhar. Vamos lá então. Então olha só. Ó. Vou começar a desenhar daqui ó. Certo? Então eu vou usar o comando... Poliline. Tá? Poliline. Eu vou começar a desenhar daqui... Pra cá. Tá bom? Então olha só. Então quanto que eu tenho a minha... Quanto que tem a minha... Esse lado aqui ó. Tem 3,80. De 3,8 ó. Tá? Eu vou... Deixar aqui a cor um pouco mais clara. Porque esse azul... Nesse... Preto aqui ele fica um pouco... Um pouco... Um pouco... Ó. Ó. Então eu fiz aqui uma linha de 3,80. Tá vendo aqui ó. Aqui eu deveria cotar ó. Eu não cotei. Tá vendo aqui ó. Eu coloquei 0,80. Então eu vou considerar aqui ó. Que eu tenho 30. Tá bom? Ó. Tenho 30 aqui ó. Tá bom? Aí eu venho aqui ó. Tá indicando que tem 0,8 o shaft. Volto aqui ó. Subo aqui ó. 0,3 né. E aqui ó. 1 metro. Tá? 1 metro. Aí aqui ó. Quanto que eu tenho aqui na... Nessa parede? 1,50. Então eu pego o comando line. Daqui pra baixo ó. 1,50. Tá? Aí ó. Próximo passo. Né? Olha só. Eu desenhei aqui. A parede, né? Então eu já posso começar a fazer o que? Fazer a parede externa. Tá? Então eu posso fazer o que ó. Olha, eu desenho como polyline aqui. Tá vendo? Eu posso só comando x explode pra explodir. Ou seja, transformar de polyline em linha. Separar. Comando x. Clico aqui na linha. Entra. Aí eu posso pegar qualquer linha aqui ó. Essa ou essa. Bater um offset ó. A distância, 0.15 né? Tá cá. Tá certo? Tá vendo aqui ó. E aí o que eu faço? Posso pegar essa linha ó. Clico nela. Clico aqui no vértice dela. E estico ela até fora aqui ó. Pode passar. Não tem problema. Aí aqui o que eu faço ó. Eu posso fechar aqui ó. Tá? Ó. Vou bater um offset 0.15 pra fora. Tá? Então aqui ó. Offset 0.15. E aqui eu fecho. Aqui ó. Eu vou pegar aqui ó. Vou fechar aqui. Tá? E aqui eu fecho. Fecho aqui. Esticar até aqui. E aí ó. O que eu vou fazer? Ó. Essa parede aqui ó. Ele tá me falando que tem 2,60. Tá vendo? Daqui até aqui. Então eu pego essa linha ó. Lembrando né. Pra conectar as linhas F3 ligado. Tá? Os lábios. Esse carinha aqui ó. Quadradinho. Tá? Clica aqui ó. Você clicar no quadradinho. Ele vai habilitar. O end point tem que estar ligado. Que é o final da linha. E jogo 2,60. Vai aqui. Pra baixo. 0.15. Aqui ó. Já jogo aqui ó. 2,60. Tá fechado. Vamos lá né ó. Aqui tem 2,70 ó. A largura da sala. Trago pra baixo. Certo? Ó. A minha parede daqui até aqui ó. Tem 3,15. Então eu pego lá e ó. 3. Essa parede aqui tem 10. Do dormitório. Então aqui eu já vou. 0.1. Pra baixo né. 10 centímetros. Vai criando forma. Aí ó. Não tem problema. Não se preocupa com as esquadrinhas. Tá bom? A gente desenha primeiras paredes. Depois a gente se preocupa com. Não delimitar as esquadrinhas. Tá? Recortar as esquadrinhas. Então olha só. Eu posso fazer o seguinte ó. Tá vendo aqui ó. O meu ó. Essa linha daqui. Até aqui embaixo ó. Daqui até aqui. Tem 4,35. Então eu dou o comando line daqui. Já vou pra baixo. Quanto? 4,35. Que vai conseguir aqui ó. Tá? 4,35. Eu vou bater um offset de 15. Pra fechar. Tá? Eu posso usar o comando extend pra fechar. Então eu dou o comando assim ó. Extend. 2 enters. Ou o comando fillet. F. Clico nessa linha. E clico nessa linha. E fecho. Comando fillet. Isso serve pra fazer raio. Então por exemplo ó. Aí aqui ó. Uma parede cruzada. Você digita F. Tem que ver. Aí aqui ó. Rádios. Clica no rádios. Defina um raio. Sei lá. 10 metros. Você clica na primeira linha. E na segunda. Que não deu porque foi muito grande. Então eu vou fazer de novo. F. Rádios. Sei lá. 4 metros. Aí eu clico nessa linha. E nessa. Tá? Que legal. Ele faz cursos. Tá? 0. 90 graus. Né? Então beleza. Bom. Vamos continuar daqui ó. Essa parede aqui ó. Tem 1,40. Então eu pego aqui o line. E eu pego aqui ó. 40. Aqui tem offset de... Ó. Aqui tem que tomar cuidado, né? Aqui tem offset de 10 também. Tô offset. 10. Certo? Aí aqui ó. Eu vou desenhar a parede interna. Tá vendo aqui ó. Ele fala que tem 1,45. Da parede até o shaft. Aí aqui ó. Eu vou desenhar no shaft aqui. Deixa eu ver qual que tem no shaft aqui que eu usei. Usei uma medida estranha aqui ó. Usei... 35. Tá? Então ó. Esse shaft tem 35. Então aqui ó. Line de 0,35. Aí tá falando que o shaft aqui ó. E pra baixo ele tem 0,83. 0,83. Tá? Aí aqui ó. Tá falando que tem 90. Então aqui ó. Eu coloco aqui. 0,9. Certo? Aí aqui ó. Aqui é um probleminha, né? Por quê? Ah não. Aqui na verdade tem a parede, né? Eu vou desenhar a parede. Então aqui ó. Daqui até aqui tem uma parede. E essa parede tem 15. Ela é mais grossa. Então ó. Certo? Ó. Então na verdade eu não tenho essa linha. Nossa. Tá? Certo? Aí aqui ó. Aqui na verdade eu tenho 5 centímetros essa linha aqui. Eu dou um 7 mil. E aqui também. Pode fazer o 7. Vou colocar até aqui. E daqui até aqui. Aí aqui eu pego. Vou colocar no copy, C, ó. Seleciono. E daqui até aqui. Vou pegar essa linha. Até aqui. Ó. Aí o que eu faço, ó. Eu tenho mais. Tá vendo que a parede aqui não bate. Tá vendo? A parede não está alinhada. Se vocês olharem aqui, ó. Puxarem atenção. Essa parede do dormitório não está alinhada com a parede do banheiro. Não tem problema. Tá? Então aqui ó. O que eu vou fazer? Ó. Eu vou pegar. Vou fazer agora o banheiro. O dormitório. 2 e 40. Né? Então eu pego essa linha aqui, ó. É de 2,4. Então eu vou para baixo. Certo? Ó. Então 2 e 40 não, né? Não está certo. 2 e 40. 2 e 40. Aí aqui, ó. Eu tenho 15 aqui, ó. Tá? Eu tenho 15 aqui, ó. Então eu vou jogar o 7. 7. 5 para baixo. E aqui eu também tenho 15. Tá? Então 7. O banheiro aqui, ó. De 15. Tá? Aqui. Ó. Fechou. Aí aqui, ó. Eu vou criar uma linha. Daqui até aqui, né? E aqui eu volto 10 para a esquerda, né? Para dentro. Aí eu dou como... Eu posso usar o trim, né? Eu posso usar o trim. Eu estou acostumado a fazer isso. Seleciono a linha e coloco aqui. Eu acho mais fácil fazer isso. Encaixar o... Tá? Beleza. Coloquei aqui, né? Agora vamos fazer a switch, ó. Tem 2,60 a switch. Então o comando offset. Vai ficar baixo. Daqui até aqui. Certo? Beleza? Aí o que eu vou fazer, ó. Ó. Já está criando forma, né? Posso pegar essa linha aqui, ó. Bater um offset de 15. Jogo para fora. E essa linha aqui, ó. Ela vai coincidir com essa. Vou olhar aqui a foto. Jogo essa linha aqui até embaixo. Olha que eu estou vendo. E aqui, ó. Essa parede aqui externa tem 15. Aí aqui, ó. Olha só. Posso pegar essa linha e estender até aqui. Vamos colocar aqui, ó. Da parede do banheiro até a parede do... Da suíte. Tem um 135 aqui. É um 135. É um 135. É um 135. É um 135. É um 135 aqui embaixo. 15, ó. Aqui dentro, essa parede. Que é um offset. 7.15, né? Na verdade... Aí é o que eu posso fazer, ó. Posso pegar essa linha, ó. Estender até aqui, ó. Não tem problema. Tá? Na verdade, vem até aqui, né? Posso pegar essa linha, ó. Estendo ela até aqui. Aí eu posso pegar essa linha aqui, ó. Na verdade, essa parede, ela vai se juntar com essa. Eu posso fazer assim, ó. Pega essa parede, estendo até aqui. Estendo até aqui. Pega essa parede, estendo até aqui. Essa. Entendeu? Até aqui. Pega daqui até aqui. Daqui até aqui. Essa daqui, ó. Vem até aqui. Essa até aqui. Portanto. Então, aqui, ó. Né? Vamos desenhar, ó. Vamos desenhar aqui o banheiro, né? O banheiro, ele tem... Ó. 2,55, ó. Aqui fora. Eu vou bater um offset aqui. Então, eu vou espender essa aqui. Então, aqui, ó. Eu vou espender ela até aqui. Essa até aqui. E aqui, ó. Tem 10 do banheiro. Então, offset. 7. Ó. Tá quase pronto, né? Ó. Uma coisa importante também, né? Aqui, ó. Vamos confirmar. Agora, ó. Vamos fazer esse shaftzinho aqui, ó. Ele tem 90, ó. Da parede até o shaft, 90. Então, eu vou dar um offset de ponto. Ó. E daqui até aqui, ponto 9. Então, ó. É isso. E eu vou usar 5 centímetros. Ó. 7. 5 centímetros. Corta, corta. Corta e corta. Pronto. Então, beleza, né? Fazer essa porta aqui, ó. Tá falando que tem 1,15 daqui até aqui, ó. Então, eu vou pegar o offset. Até aqui, ó. A gente estende até aqui. A parede tem 10 também. Então, ó. 7. Beleza, né? Eu fiz meu apartamento. Só falta fazer a varanda. Então, a varanda, né? Ela continua dessa linha aqui, ó. Dessa linha aqui da parede. E tá me falando que aqui, ó. A varanda, ela tem... É... 2,10 a partir do... Do shaft. E o shaft, na horizontal, tem 1,06. 5, né? A parede externa. Então, eu vou pegar... Vou fazer o seguinte. Aqui é a parede do shaft. Aí, eu pego essa linha aqui, ó. Estendo ela até aqui. Pego essa linha, estendo até aqui. Vou vir até aqui embaixo. Aí, ó. A parede do shaft tem 5 centímetros também. Então, aqui eu vou... E a parede do shaft, até a parede externa, tem 2,10. Então, eu vou botar um set de 2,10. O shaft, ele tem quanto, ó? Ele tem 70, né? De fora. Pegando aqui, ó. Ele tem 70. Então, eu vou bater um set dessa linha aqui, ó. Pra baixo, pra 70. E aí, 5 centímetros pra dentro, né? O shaft de 0,5, 4, 10. Aqui, aqui. Aqui também. Aí, ó. Do shaft até o outro shaft, tem 2 metros. 2 metros. Aqui vai bater com essa linha aqui, ó. Tá vendo? Ó. Então, o shaft é a mesma coisa. Aqui tem... Esse shaft é a mesma distância do outro. Então, aqui tem... Abaixo. Aí, aqui, ó. O que que acontece? Aqui ficou faltando uma medida, tá? Eu vacilei. O ideal seria eu colocar uma medida logo aqui, ó. De uma vez, tá bom? Pra ficar mais fácil. Então, eu vou ter que consultar aqui, tá? Então, ó. Se eu pegar... Aqui. Até aqui. 3 metros. Cravado. Então, eu vou bater um offset de 3 metros. Daqui pra baixo. Tá? Minha linha que eu tenho aqui. Aí, essa linha se estende até aqui. E aí, ó. Eu vou ter um offset de 15 pra fora. Tá? Aqui pra baixo também. Tá? Aqui pra baixo também. Aqui também. Ó. E aqui eu estendo, né? Daqui até aqui. Sabe que estão? Aí, ó. As paredes estão feitas, né? Só cortar aqui. Certo? Então, vamos salvar o nosso projeto, né? Então, eu vou salvar... Deixa eu... Se não está travando. Vou salvar como... Aula... 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 As vezes ele é complicado, mas ele... E trava mesmo. Parar de gravar aqui. Ó. Nem precisou. Ainda bem. Nossa. Preciso. Um pouquinho. Voltou. Então, tá. Então, estamos aqui com o nosso desenho. A casinha... Posso até mover, mas pra... Pegar... Comando mover. Vou jogar mais pra cá. Vou mudar aqui a nossa... A nossa casa, né? Aqui. Vou vir aqui, ó. Clica no asinho. Aí você clica em salvar como. Tá vendo? A cheira não facilitou muito, não, né? Ela não... Realmente não é tão simples, né? A geometria desse apartamento não é tão regular, né? É um pouco irregular. Tá? Não é simétrico. Se vocês tiveram dificuldade pra desenhar na plancheta, eu desenhei de dentro pra fora, né? Se eu tivesse as cotas aqui fora, as cotas das paredes externas, seria bem mais fácil, né? Porque eu faria primeiro o perímetro e aí eu desenharia de fora pra dentro, né? Seria bem mais fácil. Mas nesse caso aqui, né? Só tinha as cotas internas mesmo, tá? Então, vamos vir aqui no sketch. E vamos clicar em salvar como. Não sei porquê, mas quando eu clico, ele demora pra responder. Então, se você quiser clicar pra salvar, você pode clicar no sketch com lápis, ó. Aqui, ó. Tá. Então, nessa aula, pra terminar, ó, eu vou clicar aqui no sketch, ó. Pra salvar. Então, eu vou salvar aqui na pasta da cheira mesmo. Olha lá. Bom, vou salvar aqui. Beleza. Então, aqui a gente precisa arrumar algumas coisinhas, né? Aqui. Aqui. Beleza? Ó, aqui também é bom cortar, né? Então, tá. Então, agora... Pra gente fazer o quê? Vou voltar pra tela preta. Aqui eu não vou desenhar mais parede. Pronto. Tá cor, ó. OP, de options. OP. Vem aqui, ó. Vai ver essa janela. Display. Display. Colors. Aqui você pode colocar. Feito. Tá. Eu tinha mudado pra branco porque o azul, no preto, não fica tão, tão, tão destacado. Tá meio apagado. Agora, gente, eu vou um pouquinho mais, mais suado. Acho que agora ficou melhor, né? Beleza. Vamos começar a desenhar, então, as esquadrilhas. Tá? Então, olha que importante. Eu vou maximizar. Agora, eu tenho que mudar o layer, né? Então, eu tenho que vir aqui, ó. Qual o layer das esquadrilhas? Eu vou procurar. Arquitetura. 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 Arquitetura não. Ó, eu posso usar a arquitetura, por exemplo, porta. Tá? Eu vou mudar o layer aqui. Arquitetura. Porta. Arquitetura. 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 Tá. Agora, o que eu vou fazer? Vamos desenhar as esquadrilhas. Então, vamos lá. Boneca 10 centímetros, né? Então, já posso desenhar aqui. Aqui, ó. Aqui ficou faltando o vão do chat. Reparado que os banheiros não têm janela, né? Sistema de exaustão. Tá? Os banheiros não têm janela. Tá? Não tem insolação nem aeração. Né? Não gosto de banheira assim. Mas, às vezes, é necessário, né? Então, eu vou ter o apartamento aqui, espelhado, então não dá. Certo? Vamos lá. Então, eu vou desenhar aqui, ó. O X, né? Que é representado. Agora, vamos começar a desenhar as esquadrilhas. Ó, eu vou começar por essa daqui, ó. Essa daqui é uma esquadrilha. Então, eu vou pegar essas duas linhas e vou mudar no layer da porta. Então, aqui, ó. Arc e porta. Tá? Fica mais fácil. Vou criar uma linha no meio aqui, ó. Eu vou criar uma linha auxiliar aqui, ó. E eu apago. Tá? A janela aqui, ó. A janela não tá trinta. Porta 1. Então, eu vou fazer uma linha aqui. 7.1. Pra baixo. Vou te delete. P1. Quanto tem a P1? Vem na tabelinha aqui, ó. P1 tem 90. Então, eu dou um offset daqui pra cá. Tá? Posso. Clico aqui, ó. Pra cortar. Tá? Eu posso usar o pincel pra mudar a cor. Eu venho aqui no pincel de glen. Entra. Clico na parede. Clico aqui. E aqui. É a forma mais fácil de fazer. Fazer porta, né? Faço. Clico aqui, ó. Digito aqui. 0.9, né? Círculo. Clico onde é? Círculo. Clico onde a porta está. Giro. E clico aqui, no final da porta. Ou aqui. Tanto faz. E aí, com o comando trim, eu vou cortando. Tá? Pronto. Aqui, ó. Vamos lá. Vou fazer uma linha auxiliar aqui. 10.1 pra baixo. 10. Deleto aqui. P4, né? Do banheiro. P4 tem 70. Então, ó. 7.0.1. E aqui pra baixo. O azul. O azul. No verde. Estou confiando. Até aqui. Minha. Daqui. Até o quadrante. O que eu vou pesquis? aqui ó, também a porta abre pra cá, então, colocamos aí, pra cá, tá, aqui eu não coloquei, né, ó, tá faltando, tá, então vamos considerar como P3, P3, 80, bom, aqui aqui, tá, e aí, ciclo, aqui, daqui até aqui, até aqui, certo, beleza, vamos fazer aqui, ó, aqui ó, a boneca, se vocês olharem, ela tá mais estreita, já tem 5, né, porque o banheiro aqui é meio pequeno, então eu vou dar uma boneca de 5, ó, banheiro eu sei que tem 70, ó, 7,70, pra cá, 15, ó, e vou daqui até aqui, lá, aqui até aqui, e mais, aqui ó, P3, ó, P3 tem 80, então, 7 e ponto, 8, certo, o que tá faltando aqui? Ah, aqui ó, essa parede aqui, né, ó, essa parede aqui, ó, ela tem, aqui é uma varanda, tá, então, ó, eu vou alinhar a varanda, né, que é tudo vidraça, então, vou fazer uma linha daqui até aqui, tá vendo que eu fiz aqui, ó, aqui é tudo vidraça, né, corrimão, a altura de 1,10, então, o que que eu vou fazer, ó, aqui, tá, e aí, aqui, ó, aqui é o venário abaixo, tá, então, aqui, ó, eu vou, eu vou criar uma... e aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, tudo isso aqui, ó, O azul eu vou na área alta Essa parte, essa parte, essa parte Essa parte eu venho na área baixa Então eu venho aqui no layer Eu procuro alve, arque, baixa A arque eu venho na área baixa Certo? Aqui tem um corrimão Aqui eu representei com 0,3 Então aqui eu vou representar o corrimão A linha do corrimão eu vou deixar na linha da cota Que é uma linha bem fina, vermelhinha Então seleciono o corrimão Aí aqui eu coloco Corrimão não, é peitoria Arque cota, esse carinha aqui Arque CPA E eu vou fazer uma arque cota também Nas divisas de nível Então aqui eu subo um pouco no apartamento O banheiro é um pouquinho mais baixo Então eu tenho uma linha aqui Hoje tem uma linha na soleira Representa que tem desnível Então aqui eu vou fazer uma linha Daqui até aqui Daqui até aqui Vou pintar aqui também os gols Vou pintar de 2.5, tá? Pra ficar mais fina E aqui E ali Fechou, né? Aí o que a gente vai fazer agora? A gente pode colocar os Os cômodos, né? As indicações dos cômodos, tá? Então vamos lá Aí pra colocar as indicações dos cômodos Eu venho aqui Na minha tabela Qual escala eu vou estar trabalhando? Vamos supor que eu vou trabalhar na escala 1 pra 50 Então eu venho aqui, ó Na escala 1 pra 50 E pego o texto de ambiente Aqui, ó Eu vou escrevendo Então, por exemplo Aqui é a cozinha O abreviado, tá pessoal? Aqui é o abre Aqui é a sala Aqui é o abreitório Aqui é o abreitório Aqui é oço Aqui é oço A escala 7, eu achei o texto muito bom, né? É, tá vendo? Eu peguei o texto errado, tá vendo? Eu vacilei, ó. Escala 1 para 50 é esse texto aqui, ó. Acho que eu peguei na escala um pouco maior. Aqui eu peguei o pincel. Vou clicar aqui, ó. Acho que é só dar resposta. Aqui é para escrever cozinha. Ele coloca a cozinha. Aqui é a varanda. Aqui. Certo? Ah, professor, tem que colocar os níveis, né? Então, vamos lá. Aqui na escala 1 para 50. Ó o nível íntimo. Copia ele. Aqui. Se quiser que eu contasse 0,5, né? Ah. A janela. Então, vamos colocar tudo aqui. Sala 0,05. Aqui 0,04. Acontece. Pode colocar aqui. Eu não coloco porque... Se eu sei se a sala tem 0,5 e não tem nenhum desnível, então eu deduzo que aqui também é a mesma coisa. Então, eu também repito, tá? E aqui é 0, né? Beleza? Né? Ó, a gente esqueceu de fazer a janela P2, né? A porta P2. P2 tem 1,80. Então, eu vou pegar uma linha. Tem 1,80. É 0,90 para cada lado. Ó o set. 1,80? Não tem 1,80. Ah, tá. E a linha é errada. A linha tem que ser aqui. Aqui. Aí sim. É esse carinha. A porta Balcão. Vai... Aqui, ó. Tem... Tem... Eu vou fazer 5. Aqui também. É que eu vou jogar... Se quiser. É que eu vou jogar... Também. Deixa eu ver. Fecha aqui. Tá. Se quiser. É... Então, aqui tem a porta, né? Então, já colocamos aqui os níveis, tá certo? Vamos colocar o quê? Vamos colocar os níveis da bolinha aqui, ó, dentro do... Vou fazer diferente, eu vou colocar a medida aqui mesmo, tá? Ó, aqui mesmo. Então, eu vou pegar esse texto, texto auxiliar, tá? Pode ser esse amarelo aqui. E aí, eu vou iluminar. O que a gente tem? Coloca aqui, tá? Tá, tá. E aí, eu vou... Coloca aqui... Coloca aqui... Tá, tá certo? Coloca aqui também, né? E aí, aqui, o pézinho dele... E aí, tá certo? E aí, tá certo? O pézinho tem 0,90. Dormitório tem 0,80, né? 2 de 10 não muda. Esse tem, então. Aqui tem 0,70. A porta de correr, ela tem um Mac 80 por dentro. Agora, vamos fazer as esquadrilhas. e aí... Ele... Na verdade, ele não tem muita coisa, não é? Só vai ter uma janela aqui... correto? Aqui a outra janela... Ah, aqui ó, aqui precisa fazer a janela. Jota 2. Jota 2 tem 1,50, né? 1,50 por 1,50 de comprimento. Então, vou botar um pouco. 10. 1,50. 3. 0,indi os tintorulados com a janela traraímmar, 2,50 de campiro na janela. 1,559, né? 1,559 p... 1,559! 2,559! Já está 2, acho que eu esqueci de fazer a janela também. É uma coisa, não é? Eu vou... Corrimão... Minha 10, altura. E aí eu acho que fechou, né? Ah, aqui ó, vou faltar na minha filha aqui ó, minha filha um pouco, janela né, na verdade janela ela tem aqui ó, J12, ela tem 50 e 50. E aí por último aqui ó, 1,80, na verdade é 1,50, vou colocar 1,80 aqui ó, 80 por menos 10, beleza, J12, que é J11, 1,50, uma filha. 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 Agora eu vou na janela, então... Aqui não tem peitorio, esse segundo valor aqui é o peitorio, é quanto que a janela está distante, né, do que... Então aqui já está 1, já está 2, 1 e 10, tá? Então aqui, ó, 1 e 10, já está 2, né, já está 2, 90, 90. Então aqui tem... E aqui, por último, a gente tem 80, tá só. O que a gente pode fazer aqui para melhorar? Vamos fazer uma pintura nas paredes, que são as hachuras, então... Deixa eu marcar assim, já, aqui... Epa, uma coisa sumiu. Então aqui o layer, ó... O layer, vai ter um layer chamado Arc Ashura. Aqui, ó, Arc Avenaria Ashura 250, Arc Avenaria Ashura 253. Vou escolher esse. Aí a Ashura é bem simples, ó. Comando H, Enter. Aí a gente vai escolher Sólida. E aí, ó, você tem que tomar cuidado para ver se todas as paredes estão conectadas, tá? Se não, dá erro. Então, beleza. Está tudo conectadinho e bonitinho. Ó, eu escolho a opção Kick Point. E aí eu vou clicando dentro, ó... Das paredes. Ó, ele pintando, tá? Só a parede, só. Aqui. E aqui também, aqui. Essa parte aqui. Pronto. Certo? Dá um Enter. E aí fechou, tá? Se a gente verificar aqui, ó... Apertamento, ó... Não, aqui não tem, então eu vou tirar. Essa parte aqui, ó... Essa parte aqui, ó... Vou deletar. Vou ligar. Kick Point. Então, eu vou ligar aqui. 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 Acho que é isso, né? Pronto. Beleza? Fechou? E aí, por último, né? Está faltando alguma coisa? Então, aqui tem... As cotas, né? Vamos fazer as cotas. Então, vamos lá. Aqui eu venho aqui no layer, ó... A que corta... Cadê? A que corta. E para cortar... Eu escolho aqui, ó... A opção... 1 para 50. Aí eu tenho que definir qual foto eu vou usar. Externa ou interna. Então, eu quero essa aqui, ó... Interna. Tá? Coloca aqui. E aqui, ó... O que que eu faço? Aqui na aba Annotation... Aqui, ó... Viram o que eu tinha falado? Aqui no estilo Dimension Style. Quer dizer o quê? Estilo da cota. Aqui, ó... É 1 para 50. O Azinho na frente, quer dizer... É... Interna. É o nosso caso. Então, eu vou procurar aqui, ó... 1 para 50, interna. Aqui. Aí, ó... Para cortar, é bem simples, ó... É essa a opção linear. Linear. Então, vamos colocar aqui do lado. E vamos cortando, como está aqui, ó... Então... Você vem aqui no Annotation... Que é linear. Então... Vamos lá. Vamos pegar daqui... Até aqui... Vou puxar a cota no meio mesmo, tá? Vou puxar a cota no meio. Desde 80... Aqui... 1 metro... Daqui até aqui... 1 metro 50... 1 metro e 50... 1 metro e 50... 1 metro e 80... 1 metro... 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 Eu tenho metro zero e cinco, daqui eu tenho metro zero e cinco, daqui eu tenho metro zero e quatro. Aqui eu tenho metro zero e cinco, daqui eu tenho metro zero e cinco, daqui eu tenho metro zero e cinco. Aqui eu tenho metro zero e cinco, daqui eu tenho metro zero e cinco, daqui eu tenho metro zero e cinco. Daqui até aqui eu tenho R$2,60, R$3,50 eu tenho aqui, bate aqui, até aqui, R$2,50 aqui. R$3,50... que estranho, não é? R$1,36. Aqui deu R$1,85. Deixa eu ver se está com a imagem. R$1,35. Que estranho, deu uma diferença de um centímetro aqui, se eu pegar alguma coisa diferente aqui, um pouquinho. Até aqui, R$2,28. Será que está aqui que eu vacilei? Deixa eu ver. Foi. Daqui até aqui, R$2,25. É uma diferença de 3 centímetros. Eu vou montar assim mesmo. Então, eu acho que é isso, não é? Ah, e aqui também. Vou pegar uma foto. Linear daqui até aqui. Enfim, cai a varanda, não é? Daqui até aqui. Dois e dez. Pegando daqui até aqui, ó. Três, máximo. Daqui até aqui. Daqui até aqui. Daqui até aqui. Está vendo que a medida menor que zero, eu vou pedir que ele não põe o zero, só põe o ponto. Deu um centímetro aqui. E aí, ó. Três, bom. 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 Três, Certo? Acho que agora acabou, né? Tá? Tá tudo cortado, tá? Tudo cortado. E aí o que eu faço? Eu ponho o título. Acho que agora acabou, né? Então, o título aqui é planta. Então, eu vim aqui. Plantam para 50. Coloco aqui o título. Já ponho aqui direto. Plantam. 1 para 50. Aqui eu vou escrever planta. Resistente, né? Porque vai ter a proposta. Resistente. Tá pronto. Tá. Tá pronto. Na próxima aula, o que eu faço? A gente faz uma proposta de layout. Tá bom? Tira as cotas, né? Só deixa do layout. O que a gente faz? Faz uma cópia. Apaga as cópias. E põe os blocos, tá? Algo mais indicativo. Tá? Tudo bem, pessoal? Desculpa aí ter dormido. Pescado. Mas é o cansaço. Tudo bem? Vocês têm alguma pergunta para fazer? Tentei fazer meio rapidinho aqui. Mas é porque tem que fazer uma aula, tá? Não é tão simples, não. A geometria não ajuda muito, tá? Ainda mais aqui que tem uma diferençazinha. Mas... Normal. Tá? Tudo bem? Vou salvar. Salve. Certo? Vocês têm alguma pergunta para fazer, pessoal? Alguma dúvida? Ah, sim. As cotas... É... É confuso mesmo? Por quê? Pode enviar, Daniela. As cotas é o que acontece, né? As cotas... É que, assim... O ideal é ensinar a configurar a cota. O estilo. Mas dá muito trabalho, né? Para configurar a cota, você tem que fazer isso aqui, ó. Instyle. Tá? Aí... Aqui, ó. Já tem tudo configurado. Eu teria que criar novo. Dar o nome da cota aqui, ó. Cota. Aí, aqui, ó. Você tem que escolher aqui, ó. O texto, a cor, o estilo da cota, né? É... É um saco, tá? Muito chato ficar configurando cota. Por isso que eu não ensino. Eu acho mais fácil já. Se pode facilitar, né? Por que complicar? Então, já entrego o arquivo aqui, né? E aí... É só escolher o estilo da cota aqui na annotation. E pronto. Já está tudo configurado. Para cotar, né? O que acontece? Quem vê o texto... Às vezes tem algum que faz isso, ó. Ele não entende. Aí, o que ele faz? Ele pega um texto. Aqui, na verdade, não tem. Texto aqui. E sai colocando o texto como se fosse cota, né? Mas não pode. Tem que ser a cota mesmo. Por quê? Quando você seleciona a cota, né? Ela tem aqui, ó. Você pode colocar no texto. Posicionar o texto. Ou mudar aqui, ó. Na base aqui, ó. No ponto... Na base aqui, ó. Se altera também o valor da cota, tá? Não precisa ficar copiando o texto. Tem que pegar aqui, ó. Colocar o estilo set. E aqui... Ir no linear. E medir, ó. Onde você quer. Entendeu? Para ficar mais fácil... Ó. Tem um retorno. Vamos mudar para o estilo normal, né? Então, tem um 50. 50 normal. Eu pego o linear, ó. Líquido. Tem que pegar de 3 ligado. Para grudar, né? Endpoint, ó. Daqui até aqui. E eu puxo. Ó. Ó. Tá vendo? Ó. A cota já está configurada. Então, ele respeita aqui o espaçamento. O valor aqui do trinado, também. O espaçamento do texto. Já está configurado bonitinho. Quando você configura a cota, é um saco. Por quê? Você tem que configurar a distância da linha chamada até a parede. Tem que configurar aqui quanto que essa linha sai para fora. Quanto que essa linha aqui é na diagonal, tamanho. Tem que configurar se é múltiplo de número ou não. O espaçamento entre o texto e a linha. Tá vendo, né? São vários detalhezinhos que são chatos, entendeu? Então, já deixa a cota configurada aí e facilita. Pega o linear aqui, ó. Você pega daqui até aqui e puxa. Tá? É a mesma coisa. Aí, o que acontece? Quando você repete o mesmo comando várias vezes, você não precisa vir toda vez aqui, ó. Linear. Pega aqui, clica aqui e puxa a cota. Aí, eu venho de novo. Né? Aqui até aqui. Né? Toda vez que fica aqui. Não. Se você vai repetir a cota várias vezes, né? Vai fazer em sequência, né? Pensa numa linha de produção, ó. O carro passando e você colocando, né? Montando o carro na linha de produção na fábrica. Então, o que que você faz? Não precisa ficar clicando toda hora aqui. Dê o comando. Puxou uma vez. Se você der o enter. Olha que legal. Eu acho que eu não expliquei isso. Se você der o enter. Olha aqui embaixo. O enter repete o último comando. Então, ó. É repetindo. Isso pra tudo. Pra cota, por exemplo. Fiz um círculo aqui, ó. Do enter, ó. O último comando. A linha também. Né? A linha, né? A linha, na verdade, era no comando que só você faz direto. Tá? Mas, pra tudo. Por exemplo. É... Qualquer comando, ó. Que você... Que você... Dá o enter. Ele repete o último comando. E você vai... Você faz... Por... Produção, né? Por... Batelada que a gente fala. Tá? Com uma sujeirinha aqui. Beleza, pessoal? Então, a gente encerra por aqui. E na próxima aula a gente continua. Beleza? Vou salvar. A próxima aula eu vou deixar pra vocês desenharem. E aí na outra aula a gente faz a planta de... O layout. Na sua gestão. Tá bom? É claro. Vocês vão fazendo o seu. Até aqui todo mundo faz igual, né? Que é a planta... É a planta resistente. Todo mundo faz igual. Aí a proposta não. Eu vou fazer uma. E aí vocês, né? Inventam outra. Tá? Não vai fazer a minha. Até porque... Eu não tenho... Eu não tenho muita atividade pra... Pra mobiliar, não. Tá? Beleza? Tudo bem? Então, beleza, pessoal. Boa noite. E aí na... Na... Eu posto a aula... Eu posto a aula no YouTube. E aí a gente vai se falando. Tá bom? Pessoal, não sai ainda não. Espera aí. Não sai não que eu vou baixar a líquida. Pronto. Agora sim. Beleza, pessoal? Então... Bom descanso a todos. E até semana que vem. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. 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 Amém.